Música O Superior Tribunal de Justiça fez uma palestra para informar e tirar dúvidas de servidoras e colaboradoras sobre o exame de mamografia. A conscientização para a prevenção do câncer de mama faz parte da campanha Outubro Rosa. Servidoras e colaboradoras do STJ se encontraram na sala de reuniões corporativas para mais uma edição do consultório aberto, uma ação da campanha Outubro Rosa na Corte. O foco da palestra foi a mamografia. Médicas especialistas em mastologia e ginecologia explicaram as diretrizes nacionais de rastreamento do câncer, o histórico natural da doença e os dados mais recentes do câncer de mama. A doença ainda é a principal causa de morte por câncer em mulheres. No Brasil, 40% dos casos são diagnosticados em fases avançadas. 90% estão relacionados a fatores comportamentais e endócrinos. Apenas 10% estão ligados a fatores hereditários e um dado alarmante. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a previsão é de 72 mil novos casos até 2025. A professora e médica Salete da Silva Rios destacou que, munidas de informação, as mulheres podem cuidar melhor da saúde. A informação é tudo, né? Acho que em todas as coisas, mas isso aí é extremamente importante. Ela tem que ter todas as informações, ela tem que ouvir do seu médico, ela tem que investigar para ela questionar o médico, para ela saber o que é o melhor para ela e aí fazer os exames junto com o médico e tomar a melhor conduta. Após a palestra, diversos questionamentos, mas o principal deles sobre prevenção. E afinal, a mamografia deve ser anual ou bianual? Quem nos explica é a médica e representante da Sociedade Brasileira de Mastologia, Flávia Silva Fernandes. A recomendação que a gente faz, ela é anual a partir dos 40 anos até 75 anos. Qual que é a individualização? É entender se é uma mulher que tem algum outro histórico de risco ou restrição à mamografia. Aí, nesses casos, a gente individualiza e pode reduzir o período. No debate sobre a prevenção ao câncer de mama, a especialista também falou sobre a atenção aos homens trans. Isso é muito importante, porque ele é um grupo que, do ponto de vista de rastreamento, de estratégia populacional, ele não cabe em nenhuma das discussões. E eu acho que isso é muito importante, porque acaba sendo não visto. E se ele não é visto, ele não é tratado de forma coerente e correta dentro do prazo que deveria ser. E isso é um grupo que acaba sofrendo com a consequência de doenças mais agressivas. Qual que é a solução? Procurar um profissional. Você que é trans, você que está nesse processo, está querendo entender como passar por esse processo, procurar um profissional para fazer uma terapia hormonal adequada, porque existe uma terapia hormonal que pode ser feita de forma adequada, e fazer o rastreamento também de maneira adequada. A palestra contou com a participação da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que destacou diversas ações e programas da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ e também de outros órgãos públicos voltados para as mulheres. Políticas públicas nacionais vêm se aperfeiçoando a fim de conscientizar nossa sociedade para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e chamar a atenção das mulheres para a necessidade de realizar consultas médicas e exames preventivos. Sempre tendo em vista a assustadora realidade do câncer de mama, que é um tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo e que aqui no Brasil, segundo o Inca, afetará a vida de mais de 73 mil mulheres somente no ano de 2023.